Senhoras e senhores, em um, em dois, em três, vamos começar. Alô, sejam bem-vindos ao Cantinho do Munguambi. Eu sou o Mito Munguambi, o homem que viu a galinha mijar. Este é o meu cantinho, o cantinho da alegria, o cantinho da felicidade, o cantinho... Ah, quem parece que vai ter que beber, ah, quem vai ter que bater o coquetel.